Música Só um pouquinho Um pouquinho de risada Um pouquinho? Só um pouquinho da Ana Moro coca, né? Só um pouquinho da Ana Moro coca Não morde! Eu vou morder! Porque ele está me enfiando na orelha e eu não posso com coisa na orelha. Porco, Dio! Porco, cane! Quem que é mais bonito? Eu ou meu irmão? Eu ou ele? Não, quem que é mais bonito? Eu ou ele? É você! Eu sou mais bonito que ele, né? Você é mais bonito que ele! Ah, tá! Obrigado! Ou ele é mais bonito? Mas ele vai ficar bonito também! Mais que eu não! Mais que eu não, né? Vai! Vai! Vai ficar mais bonito que você! Ah, tchau, tchau!